Pessoal, tô chegando, trazendo mais informações e olha, uma polêmica tá zoando por aí, né? Aquela questão da taxação de alguns aplicativos, né? Como o Shopee e outros... Bom, vamos falar sobre isso agora. Antes de mais nada, fica até o final. Se você deixou seu comentário em algum dos nossos vídeos, pode ser que no final deste vídeo nós leiamos ele, tá bom? Hoje são 23 de maio de 2022. Então, vem pra cá comigo, eu sou Fagundes. Em jogada de mestre, Bolsonaro age rápido e acaba com mais uma narrativa da esquerda. Se inscreve aí se você não é inscrito, ative aí o sino das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave, porque você tem conta bancária. E olha, se você puder, ajude o canal, dê a cada vez que a gente precisa muito. Live política todos os sábados, às 20h e moras. E aqui tem um detalhe, na nossa live, todos os comentários, todos, são lidos e respondidos. Não importa quantos comentários você faça, são lidos e respondidos aqui na nossa live. O presidente Jair Bolsonaro descartou a edição de medida provisória MP para tributar compras feitas no exterior por meio de plataformas na internet. Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shen e etc. Como grande parte da mídia vem divulgando para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros. A saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos, escreveu Bolsonaro no Twitter. Gente, eu tô pra ver qual, qual presidente tem esse naipe do Bolsonaro. Qualquer outro presidente teria taxado. Qualquer outro presidente teria taxado. Bolsonaro, Bolsonaro não. Agora, quer apostar quanto comigo que Randolfe ou algum outro, a sécla da esquerda, vai até o STF para obrigar essa taxação. Ou vão brigar lá no Congresso para o Senado, né, enfim. Atualmente, atualmente, a isenção de imposto de importação ocorre para encomendas de até 50 dólares. No entanto, o benefício só é concedido se a remessa ocorrer entre duas pessoas físicas, sem fins comerciais. Bom, vamos lá. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes, Muitos vendedores se fazem passar por pessoas físicas, quando, na verdade, são empresas constituídas para se valer de isenções, o que constitui fraude. César Gomes chamou esses aplicativos de camelódromos virtuais. Segundo ele, hoje o Brasil recebe cerca de 500 mil dessas encomendas por dia. De acordo com o secretário, a Receita Federal está intensificando o combate a bens contrabandeados, ou que burlam as regras tributárias vigentes por meio de um programa de rastreabilidade fiscal. Recém-lançado. Na entrevista, o secretário também afirmou que estava em estudo a edição de uma medida provisória, com foco nos camelódromos virtuais. A ação de Bolsonaro bate diretamente na narrativa que a esquerda estava preparando para um novo ataque sórdido. Uma jogada de mestre do presidente. E aí finaliza aqui a matéria, né? Veja só, gente. Aqui nós temos um detalhe, né? Hoje, porque o mal do Brasil é o seguinte, é a alta taxação de imposto. Se você compra um produto hoje, você paga pelo menos, até 40% do produto você paga de imposto. Você imagina que você vai comprar, por exemplo, um smartphone que custa 2 mil reais. Pelo menos, deixa eu ver, 400 reais você está pagando de imposto. Você vê que é absurdo? Um equipamento que vai ser por 1.600, sai por 2 mil reais. Então, 40% das vezes você paga só no imposto. Então, o que acontece? Essas lojas como o Shopee, AliExpress, elas têm facilitado a vida do brasileiro. Por quê? Porque se você vai comprar um fone de ouvido, você compra desses caras. Aí o cara deixa de comprar um, vamos supor, um equipamento aqui que custa, sei lá, 500 reais para pagar 200 reais na Shopee. Por quê? Porque lá, quando vem, não paga imposto. Só que esse equipamento vem, esse produto vem, né? E ele entra pelo Brasil e ele não paga imposto, né? Ele não paga imposto. O que acaba ocorrendo? De uma certa maneira, é aquela velha história, né? Os caras querem porque querem que a gente pague tudo que... Enfim, tem que sair dinheiro do nosso bolso, né? E aí eles chamam esse tipo de produto contrabando, porque não pagam impostos. Só que contrabando, para mim, não é o fato disso, né? E agora, onde é que está a manobra aí, Guley? Veja só, quando você compra um equipamento lá fora, entre pessoas físicas, sai até 50 dólares, tá? Que daria em torno aí de 50 dólares, uns 200 reais, você poderia, vamos supor, 200 a 250 reais, você poderia comprar uma coisa lá fora e esse negócio sem taxar nenhum, sem taxação nenhuma. Chegou no Brasil, passa, porque custa até 200 reais, né? Então, o que acontece? Você pega um equipamento de 500, os caras vendem aí por 180 no Shopee, e vem e passa, porque está taxado lá 180 reais, o equipamento de 500, mas passa porque... Aí eles usam, as grandes empresas não têm essa isenção, né? As grandes empresas não têm isenção. Essa isenção é de pessoa física para pessoa física. Só que as empresas se passam por pessoas físicas, por exemplo, quando você compra uma coisa no Shopee, você pega lá, manda para presente, né? E os caras mandam como se fosse para presente, como se fosse de uma pessoa para outra. Então, isso é uma forma que eles dizem que está burlando a lei. E a esquerda estava preparando a narrativa aí de Bolsonaro malvadão, porque Bolsonaro ia taxar isso daí. Eles iam dizer que Bolsonaro estava tentando sacanear os pobres, porque os pobres não têm condições de comprar no Brasil, estava comprando por esse meta, aquela velha conhecida história de utilizar o que é errado para defender os pobres, né? Só que aí Bolsonaro não é bobo, porque ele falou, cara, não vou taxar nada não, fio. Não vou taxar ninguém, não. Vocês querem resolver? Resolvam de outro jeito. Agora, eu não vou sacanear ninguém, não. E aí Bolsonaro vai lá e derruba essa taxação, cancela, não tem taxação nenhuma, continua funcionando. Se há contrabando, que os caras fiscalizem do jeito certo, mas não taxando o povo, não colocando mais imposto em cima do cidadão, então você imagina, gente. É uma sacanagem, né? A gente já tem o problema dos IPIs. O brasileiro está procurando o meio de pagar mais barato nas coisas, porque as coisas estão caras. E a gente tem aí uma turma buscando colocar o pé no pescoço do cidadão. Eles tentaram usar isso para pegar Bolsonaro no pulo, para ter uma narrativa contra Bolsonaro, porque Bolsonaro trabalha para as grandes empresas, porque taxa de imposto no povo. Aquela velha e conhecida narrativa. Enfim, o problema é que Bolsonaro, quem acompanha o governo Bolsonaro já percebeu que Bolsonaro não é muito adepto à taxação. Ele não é muito chegado nesse negócio de estar taxando o povo, não. Você tem mais ações de Bolsonaro derrubando imposto do que aumentando imposto. E a gente tem mais ação da esquerda entrando contra essas reduções dos impostos do que ações a favor do povo. Enfim, mas está aí, gente. Então, é duas tacadas numa pancada só. Ou melhor, é uma tacada para duas pancadas. Enfim, vocês entendem o que eu quis dizer. Evita a narrativa do Bolsonaro malvado, que quer taxar os pobres, e, ao mesmo tempo, não taxa o povo, não cria esse problema. E parte disso, gente, é culpa de quem? Culpa da esquerda. É culpa da esquerda. O que a esquerda fez no governo Lula? A esquerda no governo Lula abriu um mercado chinês para o Brasil, trazendo até o Brasil esse sistema. Hoje eles querem dar um jeitinho de... Porque hoje o Bolsonaro está sabendo explorar muito bem a favor do povo isso. Naquele tempo era uma narrativa deles. Eles queriam que a sociedade parasse de comprar o produto nacional, o produto importado mais caro, para fazer com que o país ficasse fechado com a China, porque facilitava para o tal do comunismo, né? A tal da nacionalização das coisas no país, da expropriação das empresas, aquela coisa toda que a gente conhece muito bem. E eles queriam deixar o brasileiro acostumado com esse tipo de mercado, porque faz a China... O esquema com a China já é um plano da esquerda há muito tempo. A esquerda fornece para a gente, a gente fica livre do outro mercado, eles separam o Brasil, o país, dos outros mercados, do livre comércio, entram com o comunismo, pegam as estatais, transformam elas aí, pegam as empresas privadas, nacionalizam elas, transformam elas em estatais, e a gente fica aí financiando a China, e a China fica alimentando o mercado brasileiro, e acabou o vínculo com os Estados Unidos, acabou o vínculo com a Europa, acabou o vínculo com tudo. Porque o governo comunista, gente, ele trabalha dessa maneira, tudo do Estado para o Estado, nós íamos virar escravos do sistema, né? E eles precisavam derrubar, você vê, a Aldebrecht, a empresa que praticamente tomou conta do setor de construções, você pega a JIF, que praticamente tomou conta de todo o resto do mercado, desde chinelos, a alimento... ao produto alimentício, o teste, tudo mais, os caras, depois você pega essas empresas, nacionaliza elas, tá dominado o mercado, tá dominado o mercado. Você só precisa de um mercado de fora, que vem para dar para alimentar produtos lá de fora, que seria o caso da China, como era a União Soviética para Cuba, né? Enfim, mas tá aí, graças a Deus, Bolsonaro não, 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 não sancionou esse negócio, você pode comprar a tua bolsinha, o teu reloginho, o teu smart work lá, vai baratinho, que tá tranquilo por enquanto, tá? Então tá aí, gente, Bolsonaro não entra na narrativa, não taxa, a esquerda fica a ver nas vias, mas vamos esperar pelas próximas ações, que eles vão entrar com alguma ação, né? Lembrem-se, até agora eles eram contra a taxação, agora eles vão ficar a favor. Bom, vamos lá? Vamos para os nossos comentários aqui, né? Lembrando que se você gostou desse vídeo, botão valeu demais aqui, você pode contribuir com a gente ajudando o nosso trabalho, a gente agradece muito o carinho das pessoas que tem ajudado a gente. Botão valeu demais aqui embaixo. Cida dos Santos, quem vota nesse sujeito é pior que ele, esse cada um tem um político que merece. Ela escreveu aqui, Tiririca sai das sombras e vai contar, pai, esse vídeo do Tiririca, o pessoal ficou revoltado, e até a Cida não deu, não perdoou mesmo. Valeu, Cida, obrigado, querida. Enéas Epolito, não é o Enéas Carneiro, mas é o Enéas Epolito, seja muito bem-vindo, Enéas, para votar no Lula tem que ser de duas uma, ou muito malandro, ou muito trouxa. Ah, meu Deus, se for malandro é da laia de Lula, se é trouxa faz parte das buchas de canhão de Lula. Tá aí, boa colocação, Enéas, valeu. Ele colocou aqui, no vídeo após atacar a classe média, Lula ostenta alugando mansão de 20 mil ao mês para morar com o Jang, aquela velha história, você não pode ter duas televisões, só mais o cara pode ter, mais o cara pode ter oito banheiros para uma bunda só, no caso duas. Deixa eu ver aqui. Aqui, Tercio e Josilda Batista, Tiririca, já era. Bom, a gente tá aqui nos comentários, ele comentou aqui no Tiririca, sai das sombras, né? Tá aqui, gente, obrigado pelo carinho de vocês, continuem comentando, que uma hora dessas é o seu comentário que vai ser lido aqui, tá belezinha? Um abraço, fiquem com Deus, fui. Fui. Tenho Momento.